A relação da Turquia com a NATO tem sido marcada por confrontos significativos, refletindo a complexidade do seu posicionamento geopolítico e das dinâmicas políticas internas. As tensões recentes no Mediterrâneo Oriental envolvem a exploração energética agressiva da Turquia e manobras navais em águas disputadas com a Grécia e Chipre. Isto escalou para aumentos militares e pequenos confrontos, tensionando as relações da NATO, já que estas ações envolvem dois Estados-membros. Estes eventos sublinham a disputa geopolítica por recursos naturais e reivindicações territoriais, colocando em questão a capacidade da aliança de gerir conflitos entre os seus próprios membros. Um dos confrontos mais significativos dentro da NATO foi desencadeado pela decisão da Turquia de adquirir o sistema de defesa antimissile russo S-400. Esta decisão levou a uma resposta severa dos Estados Unidos e de outros membros, pois o sistema representa um risco de segurança para o programa de caças F-35 e é visto como incompatível com o equipamento militar aliado. Os Estados Unidos reagiram removendo a Turquia do programa F-35 e impondo sanções sob o Kaatsa, destacando o atrito entre a autonomia estratégica da Turquia e a coesão da aliança. Operações militares contra forças kurdas As operações militares da Turquia contra as forças kurdas na Síria, especialmente o IKUR-PG, apoiado por vários membros da NATO, como os Estados Unidos, pelo seu papel no combate ao ISIS, criaram discórdia significativa dentro da aliança. Estas operações levaram a críticas diretas de outros membros da NATO, como a França, refletindo um desacordo mais amplo sobre como gerir o conflito sírio e o papel dos grupos kurdos na região. Intervenção militar no Chipre em 1974 A intervenção militar turca no Chipre em 1974 é um ponto histórico de discórdia que teve efeitos duradouros nas dinâmicas da NATO. Após a intervenção, a Grécia retirou-se da estrutura de comando militar da NATO, protestando contra a incapacidade da aliança de prevenir o conflito ou mediar de forma eficaz depois dos acontecimentos. Este incidente destacou as dificuldades da NATO em gerir disputas entre seus próprios membros, especialmente aquelas com raízes históricas e nacionalistas profundas. Questões adicionais com a NATO Além dos confrontos já mencionados, a Turquia enfrentou outras disputas com a NATO em questões diversas. A Rosatom, empresa estatal russa de energia nuclear, está a adquirir equipamento da China para a primeira instalação nuclear da Turquia após atrasos nas entregas da Siemens Energy AG da Alemanha ameaçarem o cronograma do projeto. O ministro da Energia da Turquia relatou que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan tentou resolver estes atrasos com o chanceler alemão Olaf Scholz, mas a questão persiste. Consequentemente, a Rosatom começou a buscar fornecedores alternativos para manter o projeto de 24 bilhões de dólares. No caminho certo, a instalação está em construção perto de Mersin, ao longo da costa do Mediterrâneo. Alparlan Bayraktar, o ministro da Energia da Turquia, reconheceu que estes atrasos impuraram o cronograma do projeto para trás em alguns meses. Ele mencionou que a Alemanha não deu uma razão satisfatória para estes atrasos, impactando o progresso do projeto. Bayraktar também observou que a Rosatom fez pedidos do equipamento necessário a fabricantes chineses. O equipamento atrasado é essencial para uma subestação isolada a gás, necessária para conectar a produção de energia da central à rede nacional turca. Apesar das investigações, tanto a Administração Nacional de Energia da China quanto a Rosatom não comentaram sobre estes desenvolvimentos, enquanto a Siemens Energy mencionou a sua conformidade com as leis de controle de exportação. A colaboração entre a Turquia e a Rússia na central nuclear Akuyu gerou preocupações significativas dentro da NATO. Este projeto, desenvolvido sob um modelo de construir, possuir e operar pela Rosatom da Rússia, é visto como problemático na aliança devido às suas potenciais implicações estratégicas e aos laços estreitos que representa entre a Turquia e a Rússia. Oficiais da NATO indicaram que as decisões da Turquia, incluindo a aquisição do sistema de defesa antimíssel russo S-400 e agora o envolvimento no setor nuclear com a Rússia, representam pontos significativos de discórdia, destacando preocupações mais amplas sobre o alinhamento da Turquia dentro da aliança e o seu crescente envolvimento com a Rússia. Complicando ainda mais a situação, está a interação da Turquia com a China. Propostas de colaboração no desenvolvimento de energia nuclear com a China também levantaram preocupações dentro da NATO, enfatizando uma visão mais ampla e apreensiva sobre as orientações geopolíticas e parcerias da Turquia fora da aliança. Existem preocupações de que estas colaborações possam afetar a cooperação militar da Turquia com a NATO. A integração de sistemas críticos como a defesa aérea, que pode ser dificultada com a introdução de sistemas russos como o S-400, poderia representar problemas de interoperabilidade dentro da NATO, afetando operações militares conjuntas e partilha de informações. Estes desenvolvimentos podem tensionar as relações diplomáticas da Turquia com outros membros da NATO, particularmente os Estados Unidos e países europeus, que tradicionalmente veem a Rússia e a China como competidores estratégicos. Os interesses divergentes podem levar a atritos dentro dos canais diplomáticos e impactar a tomada de decisões coletivas dentro da NATO. Numa entrevista a Anadolu, agência nacional de notícias da Turquia, Bayraktar criticou a natureza política desta questão, que, ele afirmou, estar isenta de sanções internacionais, questões financeiras ou obstáculos legais. Ele sugeriu que a Simens poderia enfrentar consequências pelos atrasos, especialmente tendo em conta as suas operações significativas na Turquia. Bayraktar criticou a implicação de que sancionar a Rússia poderia afetar involuntariamente a Turquia, referindo-se à escolha do país de permanecer neutro e não participar nas sanções ocidentais contra a Rússia após a sua incursão na Ucrânia. Ele acredita que a postura neutra da Turquia é vital para o seu papel de mediação no conflito. Além disso, ele desmentiu sugestões de que o equipamento da Simens pudesse ser redirecionado para a Rússia, ou que os lucros do projeto Akuyu apoiassem as ações militares russas. Garantiu que estão em vigor medidas para assegurar que o equipamento seja utilizado exclusivamente na Turquia e salientou que a instalação não espera gerar lucros durante 15 a 20 anos, desmentindo assim alegações de financiamento dos esforços militares russos. A central de Akuyu, que alojará quatro reatórios russos, VVR-1200, visa contribuir com aproximadamente 10% da eletricidade da Turquia, diminuindo a dependência do país de energia importada. O projeto, avaliado em cerca de 20 bilhões de dólares e representando o maior investimento num único local na história da Turquia, começou em 2018. O plano inclui o lançamento de um dos quatro reatórios anualmente a partir de 2025, com todos a tornarem-se operacionais até 2028. Este desenvolvimento estratégico visa fortalecer a independência energética da Turquia e alinhar-se com o objetivo de atingir a neutralidade carbônica até 2053. A central de Akuyu também destaca o primeiro modelo da indústria nuclear global de construir, possuir e operar, com a Rosatom à frente da construção, operação e manutenção. O projeto gerou milhares de empregos, com aproximadamente 80% sendo cidadãos turcos, juntamente com iniciativas educacionais que formam engenheiros turcos na Rússia. A mudança da Rosatom para fornecedores chineses sublinha uma crescente colaboração entre a Rússia, Turquia e China. Isto faz parte do esforço mais amplo da Turquia para reforçar os laços com mercados emergentes, incluindo o seu interesse em juntar-se ao grupo BRICS em meio às negociações estagnadas de adesão à União Europeia e as medidas punitivas da União Europeia relacionadas com a exploração de energia no Mediterrâneo. A relação intricada da Turquia com a Rússia suscitou preocupações dentro da NATO, dado o papel crucial da Turquia na aliança desde 1952. O seu posicionamento geopolítico estratégico, apesar das potenciais tensões, a Turquia permanece um membro integral da NATO, participando ativamente na segurança regional e mantendo envolvimentos econômicos e de defesa com a Rússia. Isso inclui aquisições controversas, como o sistema de defesa antimissil russo S-400, que levou a sanções dos Estados Unidos e debates sobre a compatibilidade dos sistemas russos com os padrões da NATO. O comércio entre a Turquia e a Rússia prosperou em 2023, alcançando mais de 65 bilhões de dólares, impulsionado por fortes laços energéticos e colaborações econômicas estratégicas. Ambas as nações têm vindo a reduzir a sua dependência do dólar norte-americano no comércio, especialmente em transações energéticas, e têm considerado acordos de swap de moedas para facilitar o comércio utilizando as suas moedas locais. Esta estratégia financeira visa mitigar os impactos das sanções internacionais e estabilizar as taxas de câmbio, reforçando a aliança econômica entre a Turquia e a Rússia. Mas e aí, o que você acha disso? Deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.